Muitas pessoas acham que quadrinho não é mais um fator de comunicação importante que os jovens estão deixando de ler quadrinhos e tudo mais e é uma mentira isso porque ainda é um produto barato e também é onde você consegue fazer o que você quiser de produtos você pode fazer com papel e lápis, você faz hoje dentro da internet você faz com uma tiragem pequena e hoje vários desenhos estão custeando o próprio gibi você tem premiações muito importantes, então a grande alternativa para o jovem se comunicar ainda é o quadrinho Hoje com a computação é muito mais fácil, é muito mais barato e você pode fazer uma publicação igualzinha aquela que está em uma banca, em uma livraria e eu acho que também tem um outro lado que é o quadrinho na internet, então você não tem custo nenhum Histórias em quadrinhos foi sempre um mercado muito para o infantil, desde quando começou com a revista Tico Tico e tal, mesmo os super heróis antigos, Flash Gordon e tudo mais, eles tinham um viés mais infantilizado depois nos anos 70 começou a ter um material underground que começou a puxar para o quadrinho adulto cada vez mais os quadrinhos estão saindo do infantil bom, já era há muito tempo, mas agora tem um monte de vertentes, um monte de gente fazendo quadrinho de tudo quanto é tipo se você conseguir fazer um sucesso no quadrinho, você pode depois virar um filme, virar um teatro e tudo mais como está acontecendo? agora está em uma época de transição, principalmente na parte do mercado tem muita coisa na internet, está migrando um pouco para o e-book você tem cada vez mais presente na vida de crianças e adolescentes os tablets, os smartphones então você vê um número crescente de aplicativos que colocam os quadrinhos dentro desses gadgets até uma questão interessante, essa questão do suporte nos quadrinhos e como isso vai fazer com que os quadrinhos evoluam não só na questão de temática, mas também na maneira como você se relaciona com os quadrinhos a possibilidade de você ter uma relação até mais interativa com esses quadrinhos é muito maior do que antigamente o quadrinho no papel não vai morrer, ele vai se transformar, é diferente, eu acredito que os quadrinhos vão se transformar também